O que é isso? Só tirar o gema, só tirar o gema, só tirar o gema, é, só tirar o gema, é, só tirar o gema, 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 não precisa, convida ela para entrar no carro, convida ela para entrar no carro, não precisa algemar, só convida ela para entrar no carro, vocês estão ficando doidos, hein? O pessoal levaram aqui a responsável pela lotérica de salva-terra, por causa que disseram que ela não cumpriu aqui o requisito que era para ter um metro, um metro e meio, dois metros de distância, e olha só, todo mundo aqui prejudicado por causa dessa situação do Bolsa Família aí ó, todo mundo querendo receber, para comprar comida, para ir para suas casas, aí chegaram aí ó, eu digo que isso foi abuso de autoridade, não precisava algemar ela, convidava ela para entrar no carro, e aí eles chegaram para mostrar, para se exibir, e eles são autoridade, aí levaram, a mulher presa, convidava ela para entrar, não precisava algemar. Tchau! Tchau! Tchau!